Bem pessoal, nossa primeira aula, né, voltamos com a disciplina de ginecologia, né, ginecologia e obstetrícia, tá? Então nós vamos ficar durante esses dias com vocês e aí hoje eu vou trazer uma revisãozinha para vocês sobre a questão anatômica da parte ginecológica, tá? Então nós não vamos estudar a anatomia do corpo inteiro, não, a gente vai estudar a anatomia hoje ginecológica, a parte da questão do sistema, né, feminino, desde dos órgãos internos aos órgãos externos, tá? E também nós vamos falar um pouco sobre alguns exames, né, que são muito importantes, tanto de forma preventiva, como também para detectar algumas patologias. Então, obstetrícia e ginecologia é uma disciplina muito encantadora, muito boa, porém, né, nós temos sempre a teoria para depois a gente adentrar nas práticas. A dúvida mais comum dos alunos é, ah, e a questão da prática se a gente está vendo aula online, certo? Mas aí toda essa parte de demonstração eu vou realizar com vocês por meio, né, dos vídeos, então todo material que eu apresento em sala de aula eu trouxe para vocês hoje, já para apresentar para vocês também. Vou estar enviando um videozinho porque eu creio que não vai ficar tão líquido nesse, mas aí eu vou enviar outro vídeo que vocês vão conseguir ver mais de pertozinho os utensílios que nós utilizamos para realizar alguns procedimentos ginecológicos, tá? Então, a questão da ginecologia e obstetrícia, né, como é que eu posso dizer? O técnico, ele, ele atua de forma auxiliativa. Então, assim, por exemplo, se vocês me perguntarem, ah, gente, a gente vai falar sobre citológico, mas quem realiza o citológico é o enfermeiro. Então, mas vocês precisam conhecer o procedimento para que vocês possam auxiliar o enfermeiro, tá? Então, o técnico de enfermagem auxilia. Quando a gente fala da questão, né, da maternidade, então a dúvida maior é, ah, a gente vai aprender tudo, né, aqui em obstetrícia e ginecologia que nós vamos ver na maternidade. Então, eu sempre gosto de focar isso. Teoria, né, é uma coisa, realidade é outra, tá? Então, lá na maternidade vocês vão ver situações e vão ver coisas que muitas vezes a gente pode não ter falado aqui, porém o professor vai explorar tudo isso, né, vai retirar as dúvidas de vocês na hora do estágio. Então, a prática que nós temos, né, em ginecologia e obstetrícia é mais relacionada a vocês conhecerem os utensílios para que vocês possam auxiliar, por exemplo, durante um parto, auxiliar durante um exame ginecológico, tá? Entre outras situações. Então, essa é a nossa parte prática. E não se assustem que, como eu menciono muito nos grupos, né, quando vocês forem para os estágios, é claro que a gente vai fazer a revisão antes, vai apresentar para vocês todos os setores, para depois realmente vocês fazerem algum procedimento. E os procedimentos que nós fazemos na maternidade são os mesmos procedimentos que geralmente vocês fazem em outros setores, que é acesso venoso, medicações e alguns cuidados que vocês vão ver, né, em pediatria, que são cuidados a URM. E também eu vou estar apresentando para vocês quais são os cuidados que a gente presta, tanto no pré-parto como no pós-parto, tá? Que são conteúdos de outras aulas, beleza? Então, só para não restar dúvida. E agora a gente vai iniciar o nosso conteúdo, tá? Então, agora a gente vai falar, eu vou mostrar para vocês a questão, né, dos órgãos internos. Nós temos tanto os órgãos externos como os órgãos externos femininos. Então, por que é importante a gente conhecer? Lá da frente vocês vão ver que alguns exames nós conseguimos, né, observar ou detectar a parte externa, né, do sistema feminino. Só que outros exames a gente consegue analisar a parte interna. Então, por isso a importância de nós conhecermos, certo? Então, essa daqui é uma imagem do sistema, né, genital feminino interno. Então, o que é que nós temos aqui nesse sistema interno? Nós temos o útero, certo? Então, o útero é essa parte fundazinha que vocês veem aqui, realmente é um local óculos, um local vazio. Então, essa parte funda aqui nós chamamos de útero, tá? O útero, ele é revestido por uma camada de uma membrana, certo? Essa membrana é fininha. Nós vamos falar também em outra aula, quando essa membrana é modificada e quando ela não é. Mas, diante de mão, quando não existe essa modificação, é uma membrana fina que nós chamamos de endométrico. Vocês vão ouvir falar muito nesse nome, tá? Endométrico. Essas, como é que eu posso dizer, esses canuzinhos que geralmente a gente chama, né, que fazem a ligação aqui com o útero e a ligação com essas bolinhas, esse canuzinho nós chamamos de tuba, tuba uterina. E essas bolinhas aqui ligadas à tuba e ligadas ao útero nós chamamos de ovários, certo? Então, nós temos o útero que é ligado a duas tubas uterinas e a dois ovários, certo? E mais embaixo nós temos o quê? Nós temos essa região aqui que encerra o útero, né? Nós chamamos de colo do útero. Na verdade, ele não encerra, ele inicia, né? Porque você é de baixo pra cima, ele inicia, certo? Nós chamamos de colo uterino, tá? E aqui vocês vão ver que nós temos também uma passagem, né, um canal. Nós chamamos esse canal aqui de vagina. Então, a vagina é desde o orifício até o iniciozinho aqui, até o colo do útero, tá? Então, tudo isso é a nossa vagina. E aí nós temos essa parte aqui que nós vamos falar mais na frente, que é composto pelos órgãos externos e toda essa região nós chamamos de quê? De vulva. Então, toda essa parte aqui da protuberânciazinha, nós chamamos isso completamente, todos esses órgãos, né, reunidos, nós chamamos de vulva, tá certo? Então, aqui nós chamamos de vulva. E aí nós vamos falar desses órgãos mais pra frente. Agora a gente vai conhecer esses órgãozinhos que eu falei pra vocês. Do útero, né? Mas antes disso, vamos falar das funções. Então, qual é a função do sistema genital feminino? Nós temos quatro funções importantes, né, que eu posso dizer que são primordiais desse sistema. Que é produzir gametas, né, esses gametas são ovócitos, né, que são secretados por hormônios sexuais. Vocês vão ver toda essa parte na questão do ciclo menstrual, que a gente vai falar sobre a secreção desses hormônios, onde é produzido e tudo isso, tá? Isso são conteúdos de outras águas. Receber o espermatozoide, pra que ocorra aí a fecundação e futuramente, né, com uma gravidez. Fornecer o local pra fertilização, implantação e desenvolvimento embrionário e fetal. Oferecer também condições pra o parto. E promover a nutrição do feto. Então, essas são as quatro funções, né, básicas do sistema genital feminino, tá bom? Os ovários, pessoal, que são aquelas bolinhas redondinhas, que eu disse pra vocês, que ficam ligados à turba e ao útero, tá? Eles são muito importantes no nosso organismo. Por quê? Porque eles são responsáveis pela produção dos gametas e de dois hormônios femininos, tá? Localizam-se lateralmente na cavidade pélvica em depressões denominadas de fossas ováricas. Essas fossas ováricas são o fundo do ovário, tá? E aí, eles são responsáveis pela produção desses hormônios. É por isso que quando, por exemplo, a mulher, ela começa a entrar na menopausa, esses ovários, eles começam a evoluir. E aí, a produção desses hormônios, elas começam a inexistir. Por isso que a mulher, ela deixa de menstruar. Vocês vão entender isso quando a gente for falar sobre ciclo menstrual, certo? Então, acontece muito isso. A mulher, ela deixa de menstruar porque os ovários diminuem o tamanho e suas funções, né, de produção hormonal, ela deixa de existir. É por isso que também tem mulheres que quando, né, justamente param de menstruar, que entra aí na menopausa e aí começa a existir a ausência de fluxo menstrual. Tem mulheres que os sintomas, né, elas começam a ter sintomas exagerados. E aí, os ginecologistas orientam muitas vezes a fazer reposições hormonais. Porque a mulher para de produzir. Principalmente quando essa mulher, ela tem, né, uma menopausa precoce, ou seja, muito jovem, tá? Aqui nós vamos falar sobre a questão da tubulterina, né? A tubulterina é todo o comprimento até chegar nos ovários. A tuba, ela tem a função de conduzir os ovócitos, né? Como a gente falou aqui, os ovócitos, eles são produzidos, né, justamente aonde? Nos ovários que são encaminhados para o útero. Então, ele vem com o meio de quem? Da tuba. É como se a tuba fosse o canal, né, que faz esse percurso, que o ovócito faz o percurso. Então, e ela também está subdividida, né, em três partes, tá? Ou em quatro partes. Que nós chamamos a intramural, né, ou uterina, que é a que se liga próximo do útero, tá? Então, a gente chama ela de intramural ou uterina, certo? É essa parte aqui que liga o útero. Aí nós temos o ístimo, que é essa partezinha mais protuberante, que vocês podem observar. E aí nós temos ainda a ampola, certo? Que é essa parte mais grossa. E nós temos o infundíbulo, que é justamente quem liga, é essa parte finalzinha que liga a os ovários, tá bom? Então, o infundíbulo, ele tem forma de funil, ó, observe que ele tem forma de funil, que ele acopla, né, ele cola o ovário nesse funil, tá? Em cuja base se encontra os ósseos abdominal da tuba e é dotado em suas margens de uma série de franjas, ó, as franjasinhas, né, que são irregulares. E essas franjas nós chamamos de fíbreas, certo? Fíbreas tubárias, tá? Vocês podem encontrar ela na literatura. E aí o útero, né? Qual é a função desse útero? O útero, ele tem a função de alojar o embrião, né, ou o feto, né, quando se transformar em feto, até que este complete o seu desenvolvimento até o final da gestação, certo? Está localizado na cavidade pélvica, pôsteros, é, superiormente à vestida urinária e anteriormente ao ré. Vamos lá, vou explicar a vocês como assim, professora, vamos lá. Então, quando a gente fala da região pélvica, nós falamos dessa região aqui, tá? Entre, é, a vulva, a, entre a, vou esquecer, entre a, deixa eu botar aqui, entre a vulva, certo? Esqueci o nome. Entre a vulva, tá? E a região abdominal, certo? Então, fica essa região pélvica, acima da vulva, né, e abaixo da região abdominal. Então, nós chamamos de região pélvica, certo? Então, por exemplo, a mulher está sentindo cólica, ela está tendo uma dor pélvica, certo? E aí, nós temos aqui a localização, né, da nossa, do nosso, do nosso útero, tá? Ele, ele diz ali que ele fica localizado, né, a cavidade pôsteros, superior. Pôsteros é depois, né? Depois de quem? Da bexiga. Então, se vocês puderem observar, aqui nós temos a bexiga, certo? E aqui nós temos quem? O útero, tá? Pôsteros, né, pôsteros é superior, porque depois da bexiga, porém acima da bexiga, certo? E aí, também diz o quê? Que é anterior reto, ou seja, anterior antes. O reto, ele fica aqui. Então, ele é antes do reto. Posterior à bexiga, antes do reto e acima da bexiga, certo? É importante a gente analisar também que quando, por exemplo, você vai lá fazer a abertura, por exemplo, vocês vão observar a passagem de uma sonda. Então, a sonda, ela não é passada pela vagina. Tem muitas pessoas que confundem muito isso. A sonda, ela é pra eliminação de quem? De urina. Então, o que que acontece? A passagem da sonda é no primeiro orifício, né, lá da vulva. Então, é o primeiro orifíciozinho, não o segundo, certo? Se for passada nesse segundo, não vai ter a eliminação de urina, tá? Pode ter a eliminação de outros fluidos, mas de urina não vai ter. E aí, esse orifício, o primeiro orifíciozinho é o orifício que nós passamos a sonda, por exemplo, tá? Sim, outra coisa. Como, é... Deixa eu ver isso pra mim. Como a bexiga está abaixo, né, e o útero está superior, está acima, quando vocês, por exemplo, vocês podem observar que gestantes, quando elas estão no final da gestação, elas têm uma tendência maior a usar o banheiro. Aí, fica, meu Deus do céu, eu não consigo ficar mais cinco minutos segurando o xixi. Por quê? Porque o feto, né, ele vai crescendo e o peso dele vai fazendo o quê? Pressionando a bexiga. Então, o espaço que nós temos pra armazenar a urina, ele fica diminuindo. Então, por isso que a mulher não consegue segurar muitas vezes a urina e acaba indo com frequência ao banheiro, por conta dessa compressão, certo? Deixa eu ver. Sua posição é descrita como, né, anteverso flexão, né, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus da vagina. Então, vocês observem, né, o que faz esse ângulozinho aqui, que nós temos mais ou menos 90 graus relacionado à vagina, tá? Então, é o formato do útero. Eu gosto muito de chamar um triângulo invertido, né, porque aí a gente lembra o formatozinho dele. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai falar de fecundação, né, às vezes dizem assim, Ah, tem a gravidez tubária, né, que acontece aonde? Na tuba, né? Porém, quando, né, o ovó suvente, é pra ocorrer a fecundação aonde? Na cavidade, aí o termina. Mas, às vezes, acontece, sim, de ocorrer a fecundação na tuba. Essas gravidades tubárias, pessoal, elas não conseguem, geralmente, ultrapassar 3 meses, 4 meses, ou não, até porque não tem espaço pra desenvolvimento do embrião, certo? Vamos lá, sim, nós estamos falando agora, vamos pra vagina agora, certo? As suas funções, a função da vagina, né, é servir como órgão de cópula, canal de parto e via de excreção de fluidos menstrual. Então, aqui a gente não tem eliminação de urina, eliminação de urina é pelo canal ou é trago? Então, aqui a gente tem o quê? A excreção, né, via alguns fluidos, que podem acontecer, nós vamos ver que tem algumas secreções que a mulher elimina, que é normal, né, principalmente quando ela está no seu perigo fértil. Nós temos aí também a excreção de fluidos menstruais e também, muitas vezes, a expulsão de um feto pela vagina, que nós chamamos de parto normal, tá? Está localizada entre a bexiga urinária, o reto e o canal anal. A cavidade da vagina possui um rumo estreito, sendo que suas paredes ficam praticamente unidas. É, que aí, no caso, quando a gente olha, né, a questão aqui, a gente vê que, geralmente, as paredes ficam bem unidas, certo? Então, a vagina, ela tem essa tendência a não ser, ela é espaçosa, por ter muitos músculos, porém, ela tem uma tendência a ficar sempre unida. É, a vagina se comunica com o útero por meio de um ósteo uterino e com o meio externo por meio de um ósteo da vagina, que se abre, né, no vestíbulo da vagina. Então, o ósteo que nós chamamos aí, que liga ao útero, né, o ósteo uterino é a parte que se conecta com o colo do útero, tá? Essa parte fúndica. O ósteo vaginal é justamente o quê? O orifício vaginal, aquele buraquinho, né, da vagina, que vai dar entrada aí pra a questão da vagina em si e aí o contato com o útero. Então, o ósteo é aquele orifício inicial que a gente vê na parte externa e o ósteo uterino é justamente o buraquinho, né, que fica lá no colo do útero, que é, o colo do útero é uma circunferência, ele é redondinho e no meio dele tem um buraquinho. E esse é o ósteo uterino, tá? E agora a gente vai ver a questão dos órgãos externos, né, como eu disse pra vocês. É importante a gente analisar tanto a parte interna como a parte externa também. Então, nos órgãos externos, nos órgãos externos, nós temos, né, tudo isso, como eu disse pra vocês, nós chamamos de quê? De vulva. Tudo isso é considerado uma vulva, tá? E aí, mas aí nós temos os órgãos especificamente. Essa partezinha, né, cheia de pelos, nós chamamos de pelos pubianos e também nós denominamos de monte pubiano, certo? Ou monte pubs, vocês podem ouvir também essa pronúncia. Mais abaixo, nós temos o clítoris, tá? Que é o, nós vamos falar dele também. Aí nós temos ainda, ela é composta pelos grandes lábios, tá? E pelos pequenos lábios, certo? Aqui é o orifício uretral, tá? E aqui é o orifício vaginal. Se vocês querem com a apostila, vocês observem que o orifício uretral, ele é bem menor do que o orifício vaginal. Certo? Então, quando, por exemplo, vai ocorrer a passagem da sonda, raramente tem como a gente se confundir. Porém, em mulheres, geralmente, que são mais idosas, né, tendem a ter o quê? Uma diminuição da musculatura, né, dos lábios, uma flacidez. E aí, geralmente, quando a gente vai expor, pode ser que o canal uretral esteja um pouco lateralizado. E aí fica um pouco difícil a visualização. Mas dá pra encontrar. A gente geralmente foca, coloca o foco de luz e aí dá pra gente encontrar, certo? Mas aí, nós temos esse orifício menor e o orifício maior é a vagina. O primeiro buraco que vocês encontrarem sempre vai ser o retrato. E o segundo buraco vai ser o orifício vaginal. E o terceiro buraco vai ser o ânus. O terceiro orifício vai ser o ânus. Então, é importante vocês sempre lembrarem desses três orifícios. Pra que vocês não venham a ter aí uma confusão. E a gente vê muito, né, as pessoas, até pessoas muitas vezes formadas, confundindo esses orifícios. Certo? Então, foquem nesses orifícios aí. Então, aqui, né, o monte púlbis, tá, pessoal? É uma elevação, né, mediana, anterior à sínfise púlbica. E, ou seja, antes, né, dessa partezinha, porque, então, todo esse montezinho a gente considera o monte púlbis. Constituída principalmente de tercidade de pouso. Por isso que, quando a mulher, ela engorda, geralmente cresce um negócio, tá? Porque é composto por tercidade de pouso, certo? Apresenta púlbis espessos, chamados de púlbis fulbianos. Que aparecem na puberdade e com distribuição característica. Então, varia muito. Tem pessoas que dizem assim, ah, quando é que vai aparecer esses púlbis? O ideal é que, geralmente, ele aparece durante a pubertade. Mas tem, tem, é, mulheres, né, crianças, que são cabeludazinhas e aí acabam já tendo ou desenvolvendo púlbis precocemente, tá? Bem antes, às vezes, de entrar na pubertade. É normal, é. Então, vai da genética de cada um, né, da fisiologia de cada indivíduo, tá? Porém, também, outra coisa que eu posso, antes de analisar, pode ser que vocês vejam por aí. É, esses pelos, eles servem de barreira de proteção pra, justamente, a vulva. Então, é, se vocês forem, por exemplo, no ginecologista, ele orienta a não fazer a depilação total, né, desse, desse local. E sim, a, 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 a tricotomia, né, ou seja, a parar os pelos. Não, é, não raspar tudo, porque ele serve, sim, como uma barreira de proteção. Até, muitas vezes, relacionada a traumas. Tipo, às vezes, você vai passar um lugar e bate. Geralmente, o pelo, ele serve como uma forma de defesa, tá? É, de barreira, quer dizer, de proteção, certo? Aí, nós temos os lábios maiores do pudendo, né, vocês vão ver, os lábios maiores do pudendo, né, lábios menores do pudendo, tá? É, então, são duas pregas cutâneas, alongadas, que delimitam, entre si, uma fenda, é, a rima do pudendo. Após a puberdade, apresenta-se hiperpigmentadas, né, essas regiões. Geralmente, pode ocorrer o escurecimento, né, dessa região, ou, muitas vezes, ela ficar mais vermelha, depende da coloração da pele, certo? É, é, cadê, hiperpigmentadas e cobertos de pelo, somente nas suas faces externas, que é a parte de fora. Então, se nós olharmos os grandes lábios, né, por dentro, da parte de dentro, não vai ter pelo, vai ter pelo na parte externa. É, pode ser que tenha mulheres que têm, e nos imporam, então, como é isso pra vocês, ela iria muito dar a genética. Somente nas suas faces externas, que é das suas faces internas, lisas e desprovidas de pelo. Então, esses pelos, só, geralmente, eles vão aparecer na puberta. E aí, nós temos os menores lábios, ou pequenos lábios, né, por dentro, que são duas pregas cutâneas, que já ficam nessa região mais interna, tá vendo? É, que fica ligado, ó, a gente diferencia, porque, geralmente, quando a gente tá na tomia, a gente não consegue diferenciar o pequeno e o grande, não. Não, o pequeno é o de fora e o pequeno é o de dentro. É, porém, observem que, geralmente, os pequenos lábios, geralmente não, os pequenos lábios, eles ficam ligados ao clítoris, certo? O início dos pequenos lábios é no clítoris. Aí, a partir daí, ele vai fazendo o quê? Essa abertura, né, e fazendo o formato, ó, olha assim, né, parece um robozinho, tá? Então, ele reveste a parte, os grandes lábios, eles servem como uma proteção para os pequenos lábios, por ele também ser uma camada de pele bem mais fina e bem mais delicada, certo? Então, é, é recoberto por pele lisa, úmida e, geralmente, a vermelhada, tá? Ficam protegidos pelos lados maiores, exceto nas crianças e na idade avançada, que é quando, geralmente, a musculatura dela diminui e, aí, os grandes lábios, eles perdem, né, a quantidade de gordura diminui e, aí, geralmente, eles murcham. Aí, é, ficam menores, aí, ficam quatro, todos os dois, do mesmo tamanho. É, o espaço entre os lábios menores e o vestíbulo da vagina, onde estão localizados o ósseo externo da vagina e o ósseo, é, e o ósseo, ou o ósseo externo da uretra e o ósseo da vagina e os orifícios dos ductos das glândulas vestibulares. As glândulas vestibulares, a gente vai, sim, a gente fala aqui, é, essas glândulas vestibulares são glândulas, pessoal, que, geralmente, elas não são tão visíveis, então, são glândulas que, geralmente, ficam nessa parte, próximo aos pequenos lados, certo? Elas são de número de duas ou, é, menores em números variáveis e estão situadas profundamente no vestíbulo e possuem ductos que se abrem ao redor do ósseo vaginal, como eu disse pra vocês, geralmente ela fica nessa região dos lábios internos, onde liberam o lucro lubrificante, onde liberam aquela lubrificação, né, aquele, aquela secreçãozinha, é, transparente, tá? E aí, nós temos a questão do clítoris, né, o clítoris, pessoal, é, como vocês sabem, é essa, essa protuberanciazinha, né, lá na vagina, é, é, o homólogo do pênis, né, nós temos que é o pênis feminino, né, Por quê? Porque justamente é um, é um local, uma cavidade, aonde o, o, pra mulher, é o local, que é o ponto G, que acho que vocês já ouviram falar, que a mulher sempre, realmente, prazer, então, é o local, é o, seria o pênis aí, feminino, tá? É, possui duas extremidades fixadas ao, o, isso, e ao, o, isso, chamado de ramo do clítoris, é, que se juntam, formando o corpo, né, juntando, que se formam aí o corpo do, do clítoris, e este apresenta uma dilatação distal, denominada de glândido clítoris, que é justamente essa protuberanciazinha, chama-se glândido clítoris, é, apenas a glândido clítoris é visível, e esta, e está ligada, né, a excitabilidade sexual feminina, como eu disse pra vocês, então, é o local, aonde a mulher, se excita, aonde ela, uma mulher, que consegue ter aquele prazer, certo? E aí, nós vamos adentrar na questão dos exames ginecológicos, tá? Então, nos exames ginecológicos, né, pessoal, nós temos os hábitos, tá? Eu vou falar alguns, é, na verdade, eu vou falar todos, né? Mas aí eu vou focar mais agora, né, no citológico pra vocês, que são os que vocês vão ter mais contato na questão da, do, do estágio de PSF. Algumas unidades, né, nem sempre todas as unidades realizam o citológico, porque muitas geralmente, é, não realizam por falta de material, né, enfim. Mas também tem as clínicas, geralmente, que realizam, e assim, né, o correto seria a coleta pelo enfermeiro, mas aí existem clínicas, né, que contratam os técnicos pra fazerem a coleta. Então, é, vocês vão encontrar, então, vocês podem questionar isso, certo? Mas é um procedimento do enfermeiro junto com o técnico pra auxiliar. É igual o dentista, é um exame que a gente não consegue, muitas vezes, estar sozinho na sala, porque aí precisa pegar, é, um material que tá longe, e aí, às vezes, o espéculo tá escorregando, e aí não tá. Geralmente, a gente precisa de um apoio, um suportezinho, realmente, tá? Tá? Então, vamos lá. Então, o citológico, ou o Papa Nicolau, vocês podem ouvir falar, né, também esse nome, é um exame que previne, né, o câncer de conduta, deve ser realizado em todas as mulheres com vida sexual ativa, tá? Pelo menos uma vez por ano, é o indicado, pela Organização Mundial de Saúde, da OMS. Se o resultado do exame for negativo por três anos seguidos, a mulher pode fazê-lo de três em três anos. Mas aí, muito cuidado nessa hora, certo? Vocês podem ver o que a gente está nessa hora, ele vai dizer isso. Porém, tá, tem mulheres que, se apresentar qualquer tipo de sintoma, qualquer alteração menstrual, né, ela deve repetir o exame, certo? Então, assim, a gente não indica. Se você, se for, se a paciente chegar no consultório, nós vamos indicar que ela faça esse exame anualmente. Até porque os índices de câncer de conduta, eles estão aumentando muito rápido, tá? Então, o indicado é que essa mulher, ela tenha esse controle anual. Consiste na coleta do material do colo uterino para o exame elaboratório. É um exame simples e barato, porém, algumas mulheres ainda resistem em realizá-lo por medo ou perguna. Isso acontece, certo? É muito comum a gente encontrar, tem pessoas, pronto, no instante de vocês, pode acontecer também, né, muitas vezes, da mulher não aceitada e vocês participarem da coleta. Porque, justamente, elas têm vergonha e aí elas têm aquele receio e, às vezes, é um pouco muito difícil. Eu mesmo, realmente, eu vi um citológico no meu instante. Então, assim, porque, justamente, as mulheres, elas não aceitam. Mas é uma coisa, como eles falam assim, não é coisa de outro mundo. Quando a gente conhece a anatomia, né, e conhece o procedimento, você consegue realizar ele sem, como é que eu posso dizer, sem dificuldade, né? É claro que a questão de anormalidades, né, de, muitas vezes, patologias, você só vai conseguir identificar com o tempo. Então, com o tempo é que você vai conseguindo observar. É, eu vou também estar enviando pra vocês uma imagenzinha que eu consegui achar na internet. E eu acho que tá até aqui, no slide. Sim, tá. Então, eu vou falar. E, mas, eu vou enviar também pra vocês, é, no grupo. E, pra vocês verem direitinho, pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão do colo, do útero, né? Essas alterações. É muito, muito importante, bem bacana. Então, nos últimos 50 anos, a incidência e a mortalidade do câncer de colo terino, né, vem diminuindo. Graças às novas técnicas de rastreamento do exame do papo anipolar. Por isso, ele é um dos exames mais importantes, né, pra prevenção da saúde da mulher. O citológico, pessoal, é um dos exames, certo? Que não é substituído por nenhum, tá? Então, a mulher, ah, eu fiz uma transvaginal. Ele vai falar mais pra frente. Eu fiz uma transvaginal. Não substitui o citológico. Ah, eu fiz uma coposcopia. Se não ocorreu a coleta, não substitui o citológico, certo? Então, nenhum exame substitui o citológico. Então, por isso que a importância da gente estar demonstrando pra nossos pacientes que elas devem realizar, porque ele não é substituído por nenhum outro exame, tá? Então, os fatores de risco pra o desenvolvimento do câncer de colo do útero, né? O início precoce de atividade sexual, número elevado de parceiros, é, multipariedade, né, que é mulher que tem vários filhos, é, antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis, é, e a falta de engenho pessoal, tudo isso pode desencambiar o câncer de colo do útero. Ele deve ser realizado pelo menos uma semana antes da menstruação. Eu, particularmente, orientava as mulheres, né, a irem, na verdade, uma semana após a menstruação, certo? Por quê? Porque uma semana antes da menstruação pode, sim, ter alterações e apresentar, por exemplo, um resultado que muitas vezes vai ter alteração. Então, muitas vezes também, é devido a mulher estar próxima, tem muitas secreções, muito fluido, aí altera muito a questão das, das células uterinas. Então, eu geralmente oriente que a mulher faça cinco dias após a menstruação, certo? Quando ela ficou boa, cessou, ela conta cinco dias e realiza o exame. Eu prefiro, né, assim, por essas questões. Evitando-se realizar duchas vaginais antes do exame, certo? Colocação de cremes vaginais, também, pedir a mulher para suspender, não usar ducha, não colocar creme e suspender as relações sexuais. O ideal é que seja pelo menos três dias. Mas, se a mulher que não aguenta ou que o homem não deixe, aí a gente pede pelo menos dois dias, certo? É o mínimo, é dois dias, tá? Então, a mulher só faz um dia que teve relação, pode ter alteração no exame. Muitas vezes pode ser que eles não consigam ler. Por quê? Porque quando a mulher chega, ela está, né, com muitas, muitas secreções, certo? E aí, eles reclamam muito quando vão fazer o exame da onda, né, o laboratório. É, o exame ginecológico completo consiste do exame da palpação das compas e depois o exame do papo anibolano. Então, geralmente, a gente vai falar sobre o exame das mamas, mas aí, geralmente, já faz-se os dois exames em um só. Que é a palpação da mama antes do citológico e depois se realiza o citológico. Por que que a gente já segue essa onda? Porque depois a mulher vai estar, muitas vezes, suja e aí ela não vai querer que a gente realize. E ela já vai estar desconfortável e não vai querer que a gente realize o exame da mama. Então, por isso que a gente segue essa sequência. Faz o exame da mama e depois faz a coleta do citológico, tá? Então, faz o exame externo da vulva e depois introduz um instrumento chamado de espéculo, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, a análise da vulva, pessoal, é pra observar justamente o quê? Protuberâncias, irritações, né? A presença, muitas vezes, de algum nodulozinho, tá? Tudo isso, qualquer alteração que a gente detectar, a gente orienta a mulher pra procurar, né? O serviço mais especializado, seja um ginecologista, certo? O espéculo que nós falamos, eu também gravei um videozinho mostrando eles mais de perto que eu vou estar enviando pra vocês de novo, tá? Do WhatsApp. Então, nós temos vários tamanhos. Esse tamanho que eu tenho aqui é um M e esse aqui é um P, certo? Então, nós temos vários tamanhos. Esse dá pra vocês verem aí, ó. É um espéculozinho. Ele é um espéculo, que o material dele é um acrílico, tá? Então, assim, ele não corta a mulher. Geralmente, as mulheres têm esse mito. Porque, antigamente, eles usavam um espéculo de aço. Realmente, de aço, ele tinha realmente umas pontazinhas que ele poderia machucar um pouquinho a mulher. Porém, esse é descartável, certo? A gente não reutiliza. Para os outros, a mulher é descartável. Esse material de acrílico também, de acrílico, ele evita irritação. Ele evita que machuca a mulher, que chega a cortar. Então, se alguma mulher um dia disser a você, Ah, eu fui fazer o citológico e a mulher me cortou toninha. Não é o corpo do espéculo, não. Às vezes, é porque a mulher está com inflamação. E aí, quando a gente vai fazer a coletazinha da endosséptice, vou mostrar pra vocês com a escovinha, geralmente as paredes estão muito sensíveis e aí acaba, né, sangrando. Mas não é que cortou na mulher, não. É justamente as paredes dela mesmo que machucou, que estão sensíveis, que ocorre aí, muitas vezes, um sangramento leve. Mas também não é uma hemorragia, não. E aí, nós temos o P, o M e temos o G. E temos ainda também o para mulheres virgens. Porém, o P muitas vezes pode ser utilizado em mulheres virgens. Mas aí, o material para uma virgem é diferente e o material que a gente utiliza para uma mulher que já tem uma vida sexual ativa. Então, a Antuela realiza o citológico que mulheres virgens realiza. Porém, nós temos um material específico. Em vez de a gente utilizar a escovinha endosséptical, a escovinha endosséptical, eu também fiz um videozinho colocando ela pra vocês verem, tá? Essa escovinha, né, ela é uma escova-pêntrica. Certo? Um pelozinho. E aí, a gente não utiliza essa escova em mulheres virgens. A gente utiliza um soavezinho, um contonete grande. Certo? Então, vamos lá. O espéculo, pessoal, a gente faz a introdução dele, tá? Então, vamos dizer que aqui está o orifício vaginal da mulher, certo? A introdução do espéculo é ele de forma, ele pra cima, certo? Então, a gente faz o quê? Porque aí ele não vai ficar nem pra larga, né? Se a gente tem ele de lado, ele vai ficar larga. Então, a gente introduz ele pra cima, nesse formatozinho aqui, ó. A gente introduz ele. E aí, introduzindo o orifício, e vou introduzindo, introduzindo, introduzindo. Professora... E vai chegar e ficar mais ou menos assim. Professora, mas tem mulher que tem resistência e não consegue colocar, tem, principalmente quando ela está nervosa. Aí, a gente vai tentando enfiar e vai fazendo essa restrição. Eu gosto muito de utilizar um gel lubrificante. Que é um gel que, geralmente, a gente dá às mulheres pra quando elas não estão produzindo, né? Essa secreção, essa lubrificação. Aí, a gente disponibiliza, nas atenções básicas, tem esse gel pra elas durante o ato sexual. Na hora da penetração, pra elas utilizarem. Então, eu gosto muito de melar o espéculo, né? Com esse gel lubrificante, pra poder facilitar a entrada, certo? E aí, entrar. Quando a gente introduz, certo? Vai ficar dessa forma, que eu falei pra vocês. No vídeo vocês vão ver também. E aí, quando a gente introduz, a gente roda e deixa ele de lado. Dentro da mulher. Por quê, professora? Porque quando a gente vai tentar fazer o quê? A abertura, certo? Quando eu giro ele, ele vai fazer com que as paredes, elas sopam, né? E desçam. E aí, vai me dar uma visibilidade. Se eu abrir ele de lado, por ser um canal, ó. Observem que é um canal muito estreito. Então, se eu for abrir de lado, eu posso aí estar machucando, muitas vezes lesionando. Né? Esse canal vá original, tá? Então, por isso que a gente faz a abertura pra cima. Porque ele tem mais espaço aqui em cima, né? E aí, a gente faz essa abertura dele de lado. Tá? Quando a gente vai abrir. Pronto. E aí, ó. Introduzir. Aí, eu vou fazer a abertura. Como é que eu vou abrir o espéculo? Eu vou abrir o espéculo rodando essa chavezinha. Certo? Então, tá aqui, né? Aí, eu vou rodando e automaticamente, ó. Vocês vão observar. Ele vai abrindo. Certo? Ó. Eu vou rodando e ele vai abrindo. Certo? E ele vai abrindo. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. E ele vai aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Né? Fechei. Certo? Fechou. Agora, vamos abrir. Abrindo. Vamos ver se ele vai abrindo. Meus dedos vão se abrindo. E aí, a gente vai abrindo até ficar visível. O ideal também é que a gente pergunte à paciente se tá incomodando, né? Se tá machucando. Por quê? Quando ela disser, não, tá incomodando, tá machucando. Aí, a gente não abre mais. Tenta localizar o colo, né? E não abrir mais. Observe que ele, ó. Ele consegue abrir bastante. Né? Então, consegue ficar bem visível. Certo? Então, a gente faz dessa forma, né? Introduz ele pra cima. Depois, roda ele quando ele já tá lá dentro. Pra depois abrir o espéculo, tá? Vamos lá. E aí... Sim. E aí, nós... Vamos pra parte... Vamos lá. Vamos pra parte da coleta. Né? Eu tenho... Deixa eu deixar ela abrindo. Eu tenho duas coletinhas que são fundamentais pra coleta. Certo? Que é a escovinha, né? Endocervical. Também vou mandar pra vocês o vídeozinho, vocês vão ver. Né? A escovinha endocervical. Que ela vai se coletar onde? Dentro. Certo? Do colo. Do orifíciozinho. Lembra que eu falei que tem um buraquinho no colo? Vocês vão ver ali na imagem. Não vou passar. Então, ela vai coletar lá dentro. Certo? Essa daqui, essa espátula, a gente vai coletar fora do colo. Nós chamamos de a espátula de aires. Tá? Espátula de aires é a coleta da ectocérides. Certo? Da parte externa. E aí, daqui na imagem, vocês vão observar que dá pra ver a escovinha. Ela tem essa protuberância, tá? Que vai facilitar pra que ela encaixe no colo e aí a gente consiga fazer um giro de 180 graus. Certo? Pra fazer a coleta toda essa parte de fora do colo. Tá? E aí, após eu coletar a escovinha, eu vou coletar bem dentro já aqui, ó, do colo. Tá? A escovinha. Então, se vocês tiverem a material, vai dar pra vocês verem. Ó, o espéu, né? Vai tá aberto aqui e vai poder, ó, facilitar a entrada dos materiais, certo? Observe que eles são bem grandes, que é puxamento pra que consiga chegar até lá. Tá? É... Outra coisa que eu não apresentei para vocês, né? É a nossa pinça. Essa pinça é a pinça de Cherron. Vocês vão ver em cirúrgica, né? Vários tipos de pinça. Tem ela também, essa pinça de Cherron, só que em aço. Essa é uma pinça descartável, certo? Então, é uma pinça de plástico, tá? Então, é uma pinça que eu vou utilizar quando, tá ligado? Geralmente, quando a mulher... Eu mostro também essa pinça no videozinho, tá? Que eu fiz pra vocês. É... Quando a mulher, por exemplo, tiver excesso de secreções, né? Lá na vagina. Aí, quando ela tem excesso, a gente faz o quê? Coloca uma gasezinha na ponta, né? E aí, introduz essa espátulazinha. E aí, quando introduz, faz a limpeza. Então, é só tocando lá pra poder tirar o excesso, muitas vezes, de secreções. Certo? Pra que o exame não dê uma alteração. Falso, né? Porque aí, quando vai essas células demais, de líquidos, a gente não consegue ler o material do colo e da parte externa e da parte interna. Certo? É... Sim. E aí, nós temos... É isso que eu vou tentar lembrar. O que é que eu faltava? A lâmina, né? A lâmina... Acho que vocês não vão ver direito, mas no vídeo vê também. É uma lâminazinha... Vou mandar o videozinho no WhatsApp, vocês vão estar vendo. Certo? É uma lâmina de vidro, tá? Cuidado que ela cai. Tem uma partezinha fosca nela. Aqui, nessa parte fosca, é a parte que... Nem sei se eu estava falando. Mas é a parte que vocês vão ver no... Tá lá. Ó. Né? Foscazinha. É a parte que a gente faz o que? A identificação. A identificação. Certo? A identificação. E aí, o que a gente identifica? Com as iniciais da mulher. Certo? E com a idade ou o dado de nascimento. Depende muito do laboratório. E aí, geralmente, se for sair para outro município, eles pedem que identifique a cidade onde foi coletada. Certo? Se o laboratório for fora do município. Quando é a atenção básica, por exemplo, em Garacil, o laboratório a gente envia para a junta e sua. Né? Por isso que os exames, geralmente, demoram muito. E aí, na sala de vocês, deve ter um laboratório central que também é enviado para a análise. Certo? Aí, vamos lá para a questão do depósito do material. Eu também falo no videozinho. Tá? Então, se não dá para ver direitinho no video, eu falo. É... Vamos lá. Aqui, que é a espátulazinha, que geralmente a gente coleta primeiro. Tá? A gente faz o depósito dela. Eu vou segurar aqui, mas a gente nunca segura. A gente sempre segura na parte fosca. Certo? A gente não segura na lâmina, não. Mas para ficar melhor para mim posicionar aqui a espátula. Então, a gente pega da parte do iniciozinho do fosco, aí vem arrastando a espátula. Até quase o final, mas não vai até o final. Certo? A gente arrasta a espátula, né? Para depositar o material. Certo? Professor, aí, no caso, a gente só passa uma vez. O indicado é que passa uma vez. Certo? Coloca um pouquinho de força, que é para que o material realmente fique. E aí, na parte da escovinha, que é a parte que a gente coleta internamente, A espátula, eu passo ela em pé com a lâmina deitada. A escovinha vai ser o contrário. A lâmina vai estar deitada, a escovinha também vai ser deitada. Quando, como é uma escova, ela vai ficar aderida em vários... Como é uma espiral, quer dizer, ela vai ficar o material aderido em vários lugarzinhos da escova. Então, não é igual a espátula, que eu posso arrastar. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou rodando a escova. Certo? Rodando na pontinha. E aí, todos os laboratórios já sabem que a análise da coleta, geralmente, é assim. É a espátula deitada e a escovinha na ponta da lâmina. Geralmente, é uma repardante. E aí, o videozinho vai estar explicando bem direitinho para vocês, Que eu fiz um video bem próximo. E dá para vocês entenderem melhor um pouquinho. Se vocês não deu para focar direitinho os materiais. Tá? Mas aí tem o video bem rapidinho para que vocês entendam. Tá certo? E aí... Deixa eu ver aqui. Pronto. E aqui está essa imagem, certo? Que nós conseguimos observar bem direitinho. Um colo normal e um colo alterado. Esse colo aqui é um colo normal. Observem aí na apostila de vocês, tá? É um colo normal. Geralmente, o colo normal é um colo rosadozinho. Não é vermelho. É rosado. Tá? Sem alterações algumas. Lembra que eu falei para vocês que tem um orifício? Esse é o buraquinho do colo. Tá? Então, esse buraquinho aqui é o que permite a entrada para onde? Para o útero, tá? E aí, a escovinha vai ser introduzida não, professora. É introduzida nesse buraquinho. Aí, a gente enfia a parte da escovinha nos pelosinhos, né? Até o final pode enfiar, tá? Não vai rasgar a boleta. É porque a escovinha é bem pequenininha. E aí, você pode introduzir. Aí, como é que eu faço essa coleta? A escovinha, você gira ela 180 graus. Certo? Vai só, faz o quê? Gira? 180 graus. Tá? E depois, faz a retirada. Nessa hora, é a hora que pode ocorrer o sembramento. Certo? Se a mulher tiver uma inflamação das paredes aí, né? Do colo do útero. Quando tirar a escovinha, já vem, às vezes, muitas vezes, secreção de sangue. Tá? Mas não é toda mulher. Então, o ideal é que, antes de você introduzir, você explica ela. Eu, geralmente, gosto de explicar, ó. A escovinha, né? Muitas vezes, machuca. Se tiver lá, se ela tiver com inflamação, ou você, né? Tiver com inflamação, ela vai, muitas vezes, sangrar. Mas é um sangramento que vai parar. Então, muitas vezes, você chega em casa, pode ser que a calcinha esteja melada. Tem mulheres que já vão até de absorver. Porque sabem que, muitas vezes, pode ocorrer esse sangramentozinho. Certo? Aí, ó, o espéculo, ele fica justamente aonde? Porque aqui é o que nós estamos vendo, né? Ele fica aonde? Tipo, o espéculo, aí fica o colozinho, geralmente, dentro do espéculo. Aquela bolinha redonda, a gente vê, bem, bem, tudozinho. Certo? Ele pula, assim. Fica aquele bolinho, aquele montinho. No espéculo, ela é bem visível. A gente consegue ver. Certo? Então, aqui é um colo normal, sem alteração, rosadozinho, né? Pucosa aqui, sem apresentar inflamação, sem apresentar eliminação de secreção. Aqui, a gente já tem um colo mais inflamado, né? Mais contaminado. Vocês observam que tem, por exemplo, saindo aí secreções, tá? Então, observem direitinho aí, que dá pra ver que já é um colo normal. Começou a sair secreção de dentro do colo, né? A gente já suspeita de uma alteraçãozinha aí no colo. Mais embaixo, vocês observam que tem uma imagem. Essa imagenzinha, pessoal, tá com como se fosse uma inflamação, bem vermelha, geralmente é. E aí, isso aqui é a famosa o quê? A famosa ferida uterina, que geralmente as mulheres dizem, ah, eu tô com ferida no útero, né? Mas não é no útero, é no colo do útero. É aqui, aquelas famosas feridas que geralmente ocorrem o quê? A cauterização dela. Quando o ideal é, durante o procedimento também, perguntar à mulher. A senhora já passou por algum procedimento cirúrgico? Já fez alguma cauterização, né? Ou então pode perguntar, já queimou alguma ferida? Porque tem mulher que não entende o que é cauterização, não. Então, já queimou alguma ferida, por quê? Porque quando ocorre essa cauterização, fica muitas vezes uma cicatrizinha, né, mínima. E quando você observa, é como se fosse uma manchuzinha. Aí é bom você perguntar, por quê? Pra você não já dizer assim, ah, então a mulher tá com uma ferida. Né, como tem muitos profissionais queridos. Ah, a mulher tá com uma ferida. O ideal, pessoal, nunca é você dar um resultado, certo? Por quê, Rani Jélia? A ferida sai no exame, Rani Jélia, não. No exame vai vir se você tá tendo alguma bactéria, se você tá com alguma inflamação. Agora, claro, que se tem a ferida, vai vir que você está com inflamação. Muitas vezes tem mulheres que têm inflamação, não apresentam ferida. Tem mulheres que, todas as mulheres que apresentarem ferida, elas vão apresentar inflamação. No resultado do citológico. Por que que é importante a gente não dizer a mulher? Porque ela começa a colocar coisas na cabeça e aí, muitas vezes, nem é, às vezes, uma ferida. Muitas vezes é uma inflamação. Então, quando a mulher tá com um colo muito inflamado, né, eu geralmente digo que tá muito inflamado e que aí, quando chegar o resultado, ela mostre ao médico pra que o médico passe a conduta. Se ela sentir alguma coisa, né, que geralmente, quando tá ocorrendo a inflamação, ela sente muita dor pélvica, né? Dor pélvica ou, muitas vezes, ela sente aquele desconforto, né, na vagina. Então, é normal. E aí, você diz, não, se os sintomas piorarem, aí você vem pra o médico antes. Porque aí, o médico já começa a tratar aquela inflamação bem antes, né? E aí, geralmente, a gente tá evoluindo o prontuário da paciente, ele já vê que foi feito o citológico com presença, por exemplo, de inflamação. É, aguardando o resultado, né, do exame. E aí, ele já suspeita e já faz o quê? O tratamento medicamento todo. Por que que não é ideal dizer a mulher que ela tá com ferida? Porque, muitas vezes, tem mulher que, quando ela tá muito inflamada, camufla. Então, parece uma ferida, mas, muitas vezes, não é uma ferida. É apenas a inflamação. E aí, quando faz o tratamento medicamento todo, ela some, né? Aquela, aquela, esse vermelho, então, muitas vezes, some. É claro que esse colo aqui, realmente, a ferida está enorme. Isso aqui já vai ser só uma inflamação. É quando, por exemplo, aparece em algum localzinho, né, esse mesmo aspecto. Não quando ela tá preenchida. Quando ela tá realmente preenchida desse jeito, ou então, por exemplo, só na parte de cima, assim, mas ela tá preenchida nos espaços grandes, né, vamos dizer assim, é realmente característico de uma ferida, não só de uma inflamação, tá? Então, isso são coisas que você vai, realmente, conhecendo, e quando vai vendo o dia a dia, aí você consegue identificar. E aí, Andriela, quando a mulher realmente tá com uma ferida, o que é que é indicado? É indicado que quando ela receber o resultado do citológico, ela vai realizar uma corposcopia, que é o que eu vou falar pra vocês já já, tá? Essa outra imagem, ela apresenta o quê? Aqui, essa mulher já está, né, com células provavelmente alteradas. Quando a gente vê esse colo, que vem do citológico, e aí, Andriela, vem o quê? É, vem presença de alteração de células cancerígenas, certo? Aí, eles vão dizer se é benignas ou se são malignas, tá? E aí, vem o resultado também, certo? Aqui é no estágio inicial, tá? Aqui já é um estágio bem mais alto, tá? Esse câncer aqui, e aqui já é um estágio praticamente, né, como se diz assim, avançar 10, certo? Essa outra imagem. Então, Andriela, o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece que a mulher tem que fazer a retirada, né? Então, tem mulheres que fazem a esterectomia, mas pensa que sai tudo. Não sai tudo. Mas, por fazer a esterectomia, ele tira lá o útero e o ovário, mas o pó não fica, certo? Então, mesmo que a mulher tem que fazer a esterectomia, elas têm que realizar o citológico, certo? Porque elas podem, ainda assim, apresentar um câncer de colo do útero, tá? E aí, é feito o tratamento, enfim, toda aquela parte do tratamento de câncer é realizada nessa mulher que também, o ataque para ser de colo do útero, tá? O resultado deve ser interpretado pelo médico, que deve explicá-lo à paciente. O papo anibolar também serve para determinar outras condições de saúde de seu corpo, tais como nível hormonal, doenças da vagina e do colo do útero. Esses exames também podem ser feitos gratuitamente em qualquer unidade básica de saúde, né? E em todas, geralmente, as faculdades de medicina ou de enfermagem no Brasil. Procure um serviço de saúde da mulher e realize, geralmente, o exame pelo menos uma vez por ano, tá? Então, pessoal, o autoexame das mamas, né? Ele é orientado, ele é orientado a ser feito pelas mulheres em casa. Porém, devido, muitas vezes, a mulher não fazer a palpação de forma adequada, ou, muitas vezes, fazer a palpação próximo do período menstrual, ela contava muito, como é que eu posso dizer, muito resultado, ou... Resultado não, né? Investigava uma investigação, muitas vezes, falsa. Então, ela dizia que palpava nódulo, quando chegava lá, realmente não era. E aí, era só ocasionada preocupação. Então, a Organização Mundial de Saúde, hoje, ela não preconiza tanto esse autoexame da mama. É claro que eles pedem que a mulher fique, realmente, observando, porque, em qualquer momento que apareça uma operação, o ideal é procurar um serviço, né? De saúde. Porém, ainda se faz, a gente faz, né? O exame da mama, por meio da palpação, né? Por profissionais de saúde, pra identificar, sim, alguns nomes. Então, o ideal é que essas mulheres, né? Principalmente as mulheres entre 45 e 50 anos, né? Elas fiquem fazendo esse arrasteamento. Não que as outras mulheres de outras partes de atalho não façam. É indicado pra toda mulher. Porém, a incidência de câncer de mama, geralmente, está entre essa parte de atalho. Os cuidados pra evitar o câncer de mama, né? A questão de, se você tem a mãe na família que já pega, a questão genérica, né? É importante você estar sempre investigando. A obesidade também influencia muito no desenvolvimento de câncer. O número elevado de ciclos menstruais estão entre os principais fatores que estimulam todo o surgimento de um câncer de mama. Ainda assim, todas as mulheres que se identificam ou não com qualquer fator de risco devem seguir a partir da adolescência. Algumas recomendações também, né? Deve-se fazer na adolescência pra essas mulheres. São procedimentos e hábitos, né? Elementares que ajudam a evitar o câncer de mama e outras eventuais complicações ginecológicas. Então, as precauções que geralmente devem ser tomadas. Fazer visitas anuais ao ginecoglista. Fazer o autoexame, pelo menos uma vez por mês, que não seja no período menstrual, tá? Próximo do período menstrual. Submetesse ao exame da mamografia anualmente após os 40 anos. Porém, hoje, assim, o Ministério da Saúde preconiza que as mulheres procurem realizar esse ano anualmente a partir dos 50 dos 40, caso elas sejam mulheres que apresentam aqueles fatores que a gente falou de risco, né? Ou então já apresentar alguma alteração, tá bom? Então, o objetivo do exame, né? É fazer com que as mulheres, elas conheçam declaradamente as mamas e que facilite a percepção de qualquer alteração, tais como, né? Pequenos nódulos nas mamas ou nas axilas também. Sair de secreção pelos mamilos e mudança na cor do seio. O autoexame nas mamas, ele também deve ser realizado mensalmente por todas as mulheres a partir de 21 anos de idade. 7 dias depois do início da menstruação, quando as mamas se apresentam mais flácidas e indolores. Após a menopausa, deve-se definir, né? Um dia de mês a realizar o exame, sempre em intervalos de 30 dias. A frequência é porque se faz o exame, então não é mais fácil aí notar qualquer modificação. E aqui tá, né? Como deve ser feito. Então, geralmente a mulher pode realizar quando ela for tomar banho, que é no momento que ela vai ficar respira. Colocar o braço por trás, né? Das costas e aí palpar toda a região em formas circulares. Pressionar o bicozinho pra ver se ocorre saída de secreção. É claro que se tiver amamentando, vai sair. Então, mulheres que amamentam, não façam. E só mulheres que não estão amamentando que faz a pressionada do bambinho, certo? Observem também algum nódulo lá embaixo da axila, tá? Em toda essa região. E quando a mulher vai fazer o exame do consultório, nós pedimos pra ela deitar. A gente faz a palpação deitada, depois faz a palpação dela sentada. Depois pede pra ela colocar a mão na cintura, pra olhar a questão da simetria e também fazer a palpação, tá? E aí, caso a mulher apresentar alguma alteração, realizar a mamografia a partir dos 40. Caso ela não apresentar alteração, nem seja grupo de risco, só é um indicado que ela realizar a partir dos 50 anos. Até porque, como vocês observam aqui na foto, pressiona a mama. Então, de certa forma, é um exame um pouco doloroso. E aí, pra mulher, o peito tá se expondo, né? Às vezes, sem tanta necessidade. A mamografia é uma radiografia das mamas em várias incidências. As doses de radiação que são usadas atualmente são muito pequenas. E o exame anual não representa qualquer risco. A mamografia é um exame insubstituível na prevenção do câncer de mama. Sua mamografia pode permitir detectar alterações mínimas e revelar nódulos que não são perceptíveis à palpação. A mamografia é um exame importante na prevenção do câncer de mama, por isso deve ser indicado a critérios. Como eu falei pra vocês, mulheres aí com 40 anos, se houver alguma, se for de algum grupo de risco. Dos 40 aos 50, deve ser feito de 2 a 2 anos. A partir dos 50, pode ser feito também de 2 a 2 anos, mas o Ministério indica anualmente, certo? Só pode, pra esclarecimento de casos jubidosos, é que é necessário repetir a mamografia em um intervalo menor do que um ano. Caso, por exemplo, a mulher tenha apresentado alguma alteração. A corposcopia, como eu falei pra vocês, e corposcopia, né? É o exame mais aprofundado do citológico, como eu disse pra vocês. Geralmente, quando a gente identifica alguma alteração do córrego útero, a gente caminha essa mulher pra fazer uma corposcopia. Então, professora, mas se eu quiser fazer uma transvaginal, não vai ver o córrego. Então, se existe alteração de córrego útero, o exame a ser feito após o citológico é a corposcopia e a corposcopia, certo? Transvaginal vê a parte interna, ultrassonografia pélvica vê a parte interna, não vê a parte do córrego útero. Vê a parte dentro do útero, ovário, tuba, certo? Mas não vê a caixão do córrego. São muito parecidos com o papo anicular, mas a diferença é que a corposcopia e a corposcopia são bem mais reparados. Isso porque aumenta muito mais a visão do córrego útero. Normalmente, só é solicitado quando é encontrada alguma, como eu falei pra vocês, a normalidade do papo anicular. Também podem ser feitas nos consultórios ou em algum laboratório. Aí, a ultrassona é transvaginal, como eu disse pra vocês. É um exame que vai ver a parte interna do útero, tá? E aí vai ver ovário, estudo bem direitinho. É um exame que é muito mais complicado pra mulher, mas nada que a assuste. Não é um exame que dói, nada do tipo. Com o aparelho de ultrassom em forma de tubo, né? Então, essa forma comprida aqui vai ser introduzida na vagina da mulher. E aí, ele vai conseguir visualizar a região pélvica, o útero, trompas, o endométrio e os alvaros. O endométrio que é a camada do útero que reveste o útero, tá lembrando. Esse tubo é introduzido na vagina, em volta, em preservativo e muito lubrificante. Coloca-se preservativo no transitor e ainda coloca-se lubrificante pra poder a introdução ficar mais fácil. Esse exame pode ser pedido se a paciente sente cólicas muito fortes ou tem menstruação irregular, tá? Uma normalidade do papo anicolal também pode ser motivo pra que realize o exame. Por exemplo, a saída de muita secreção ou sangramento, certo? A gente geralmente tem que ficar transvaginal. E outra coisa também. Se a mulher, por exemplo, sentir dores e aí fez a transvaginal e o resultado, né? Não teve, não tinha nenhuma alteração uterina. Aí, geralmente, o médico só diz, você já fez exame citológico? Por quê? Porque pode ser também a adropelca, pode também estar associada a uma inflamação de cólera. E muitas vezes, de não uterina, mas de cólera, dúvida, tá? E aí, tem que realizar o citológico, certo? A captura híbrida, a captura híbrida, essa deve ser feita uma vez. Se o resultado for negativo, não há necessidade de fazer uma varmenta, a não ser que a paciente tenha sintomas. Por exemplo, com coceira, certo? Com a presença de corrimento. Porque essa captura híbrida é uma captura justamente de quê? De secreções eliminadas lá pela vagina. Aí, vai fazer a coleta. A coleta é feita igual o citológico, só que a diferença é que coleta a secreção que a gente retira para realizar o citológico. Lembra que eu falei? Quando tem excesso de secreção, a gente retira a secreção, o excesso, para poder coletar o material do colo do útero, da parte externa e da parte interna. Já a captura híbrida, que quando tem excesso de secreção, é coletada a secreção para ser analisada. Para ver se aquela secreção tem uma presença de bactéria, de fungo e aí se é uma candidíase, enfim. E aí vai observar qual a infecção sexualmente transmissível aí ela está apresentando. Também é feita como desperta, como isso para vocês, abre a vagina e coleta a secreção vaginal para análise. E aí a gente encerra a nossa aula sobre a revisão anatômica e sobre os exames que são utilizados na parte de ginecologia, certo? Nossa próxima aula é sobre métodos contraceptivos e ciclo menstrual, para que vocês entendam depois, porque vai dar a terceira aula fecundação e aí a gente tem que entender todo esse contexto até chegar na questão da fecundação. E a nossa quarta aula a gente vai falar sobre justamente a questão da assistência de mulheres, tanto no pré-parto como no pós-parto, tá certo? E a questão de cuidados do RN, isso daí vocês veem em periatria, tá? Então a gente vai focar mais na questão da parte da mulher, tá certo? Então, vou estar enviando para vocês a atividade, qualquer dúvida, os vídeos vou estar enviando no grupo do WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida, é só vocês falarem, a gente vai estar aí dialogando aí no grupo, tá bom? Atividade com envio também até sexta, como a gente teve um atrasozinho na aula, vocês podem enviar até mais tardar no sábado, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula!